Na terça-feira, dia 1º, a 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Palmas realizou a solenidade de incorporação do efetivo variável. O evento consistiu de duas partes, a entrada simbólica dos jovens pelo portão das armas e o ato de incorporação dos conscritos às fileiras do Exército Brasileiro. Acompanharam o evento autoridades civis e militares, além dos familiares dos novos soldados. A companhia incorporou neste ano 126 soldados, 101 de Palmas e 25 de Clevelândia, que deverão atuar junto às Forças Armadas pelo período mínimo de um ano, conforme determina a legislação. Aos que desejarem integrar o efetivo profissional da corporação, poderão permanecer por mais sete anos. O comandante do Exército em Palmas, Major Lanzelotti, deu as boas-vindas aos novos soldados e explicou a sistemática de trabalho da corporação. Na oportunidade, foi realizada também a cerimônia de início do estágio básico de sargento temporário, com a incorporação da estagiária convocada Luana Kreiner Gomes, que vai realizar o estágio na área de enfermagem junto à companhia, até fevereiro de 2017. Legenda por Sônia Ruberti